e aí pessoal tamo com as caminhonetes para vender aí pessoal aqui no feirão de automóvel vamos aqui com essa Hilux aqui 2018 2019 srx aí acho que essa aqui é srx é mais top completona para vender aí ó muito nova e pva tá pago tá vou mostrar por fora para vocês e vou mostrar por dentro bem detalhadamente 2018 19 talvez tem algum arranhado aqui com defeito para me falar os pneus dela tudo novo as rovanas bonita turbo intercooler a diesel srx essa aqui há 50 anos aquela mais top que tem a toyota fez 50 anos eles não lançaram essa Hilux aqui olha que caminhonete de zero pessoal estátua de zero para ele tá nova 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 não tem o que ver o carro é de asfalto qual km dessa caminhonete aqui amigão não tem defeito não tem detalhe eu já falo o km eu vou perguntar para ele aqui deixa eu mandar ele abrir pessoal vamos dar uma olhada rápido aqui o rapaz já está indo embora ó vai ter zero tá com 80 mil quilômetros rodado carro é 18 19 srx a mais completa start stop 80 mil km voltou pouco está de zero pessoal nova mesmo não tem o que ver tá toda selada carro de brasilia muito nova mesmo tá o valor dela pessoal tá aqui na tela 229 mil tá quem quiser comprar chama no zap meu telefone vai estar na descrição do vídeo já peguei o telefone do dono aí estamos aqui aqui com essa s10 aqui também para vender essa caminhonete aqui 2017 2018 essa aqui é uma high country é uma caminhonete completona dá para vender também valor 175 mil dá um preço excelente tá essas duas caminhonetes aqui do mesmo dono é a high country essa aqui 2.8 a diesel é uma das caminhonetes mais completa que tem essas duas caminhonetes aqui é as duas caminhonetes top de linha sem detalhes sem defeito qual caiu dessas 10 sabe tá com 114 mil quilômetros não tem detalhe não tem defeito as caminhonetes dele viu pessoal é do dono só está de zero ó protetor você não perde sua viagem para você vir comprar esses veículos aqui em brasília não 114 mil quilômetros 115 tá aqui 115 ó zero 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 automática high country valor 175 mil reais quem quiser só chamar no zap meu telefone vai estar na descrição do vídeo já vou pegar o telefone dele aqui e entre em contato com vocês aí beleza é nova pessoal não tem o que ver é duas caminhonetes extra tá beleza o rapaz quer ir embora aqui já tá funcionando o motor vou tirar aqui o papel beleza meu querido qualquer coisa em contato com você vou pegar o número na outra caminhonete ali vai com Deus é zero pessoal nova mesmo aí essa outra é dele também então qualquer coisa essa aqui tá 229 srx 2019 só me ligar beleza deixa o like se inscreva no canal galera vamos junto aí e o sol tá quente aqui tá muito quente olha aí pessoal estamos aqui no feirão de automóveis aqui em brasília alexandre dos carros na área aí encontramos aqui essa s10 cabine simples a diesel essa caminhonete que é 2011 2011 ela é a colina rapaz vai mandar pintar essas rodas aqui tá preta vai dar um pulimento nela eu peguei esse carro para vender eu sou corretor de veículos pessoal deixando os carros peguei esse carro para vender aí é só me chamar no zap aí falou e eu vou falar o preço para você já já aí que caminhonetinha boa para trabalhar ó a diesel viu pessoal ó carroceria grande essa caminhonete é quatro por dois né amigão quatro por dois olha quatro por quatro e tá funcionando direitinho aí beleza pessoal quatro por quatro funcionando o que ele vai fazer que ele vai pintar as rodas vai fazer um pulimento nela único dono ó os pneus dela tá com quatro pneus zero único dono aí pessoal os pneus tudo zerado essa roda vai ser pintada vai fazer um pulimento nela carro bom viu tem esse amassadinho aqui ó detalhinho que ela tem ó os pankos dela tá tudo perfeitinho 2011 11 é a última desse modelo aqui ela é super valorizada tá a fipe dela tá 72 nós estamos vendendo bem mais barato pessoal já eu falo para vocês aí e aí é né que tá boa viu para você quiser trabalhar a colina ó ela tem ar condicionado tá gelando ar condicionado aí pessoal é completa a ar direção só não tem vidro e trava o resto ela tem tudo traçada ar condicionado a direção hidráulica bom demais pessoal valor dela 59 mil reais tá quem quiser comprar chama nós no zap o carro tá aqui em brasília distrito federal vou abrir o capô dela para mim dar uma olhada se ela não foi batida né para falar para vocês ó por dentro dela aí tá filé achei Committee na peu a energia qual o km dela se lembra tá com 182 mil quilombros carro perfeito tem alguns defeitinhos detalhinha né mecânica dela toda boa quatro pneus novos vou abre por favor o capô dela beleza vamos mostrar voce já me puxa aí puxa aí pessoal abrimos aqui o capô dela para dar uma olhada ó os faróis dela todas original isso aqui tinha que abrir e dar uma lavadinha por dentro você vai arrumar, né? vai polir e vai lavar por dentro esse farol que está um pouquinho empoeirado pessoal, as que metem que ele é diesel, ele é turbo, intercooler ela não é batida eu estou reparando aqui, ó o carro é tudo original de fábrica carro bem estruturado, 2011, 2011 é a última que tem desse modelo aqui o carro todo selado aí, ó tem uns selinhos muito boa a caminhonete, viu? gostei, não é ruim não e outra, ele vai dar uma organizadinha nela algum defeitinho, algum polimentinho, pintar as rodas o que ele puder organizar ela para entregar para você que for comprar ele vai fazer isso aí você vai fazer os retoquinhos que ela tem que fazer, né? retoque, pintura, algum aparol beleza, pô bom pessoal, é o seguinte, o valor dela aí, ó da Fipe é 72 mil mais ou menos, né? 72 a Fipe dela 72 a Fipe você vai levar para 59 ele vai tirar os defeitinhos que ela tiver, vai pintar a roda vai fazer os retoques vai dar uma catada no carro vai deixar filé para você que for comprar esse veículo, beleza? gostou do carro? chama nós no zap o carro está aqui em Brasília, Distrito Federal o carro que você precisar chama nós no zap eu já mando o link do vídeo para você você vai assistir já as filmagens que eu faço na hora que você me chamar no zap fala Alexandre, eu quero tal carro eu já pego e já mando para você que eu tenho muitas filmagens se eu não tiver eu consigo mando foto mando preço tá bom meus queridos Deus abençoe a todos se inscreva no canal deixa um like aí para nós se junta a nossa família do Youtube estamos chegando a 50 mil seguidores aí beleza? tamo junto galera Alexandre dos Carros sempre fazendo promoções vendendo veículo para todo o Brasil tchau e obrigado tchau